Ok, vamos lá. Quais são as chances de termos Felipe Drukovich como novo piloto na Fórmula 1? Olá, seja bem-vindo ao F1. Aqui eu falo das notícias, frases, rádios e melhores momentos da Fórmula 1 da maneira mais bem-humorada possível. Então, caso goste do vídeo, se inscreva no canal para não perder as novidades quase diárias nesse canal. O brasileiro atualmente lidera a Fórmula 2 com uma certa margem em relação ao segundo colocado e caminha sozinho na sua trilha da Fórmula 2. Consertando os erros do seu próprio time, larga lá de trás e chega na frente, Drukovich está com certeza entre os pilotos com mais talento do grid atual da Fórmula 2. E isso automaticamente o fássio é favorito para pegar uma vaguinha que pintar na Fórmula 1. Certo? Bom, não é bem assim, infelizmente. Tem muita gente na frente dele, e aí entra um problema enorme. Ele é um piloto independente e não faz parte de nenhuma academia de pilotos de uma das equipes de cima, o que dificulta achar uma vaga para ele. A maioria dos seus adversários na Fórmula 2 tem esse apoio. O exemplo disso é Tel Porcher, seu principal rival na Fórmula 2 hoje, que é apoiado pela Alfa Romeo. E Sargent, piloto norte-americano apoiado pela Williams. Drugo estaria à frente desses caras no campeonato, mas está atrás na prioridade. Além disso, até mesmo a vaga que surgiu na Fórmula 1 pode ser ocupada pelos pilotos que já lá estão. Alpine, por exemplo, pode ocupar a vaga que tem com Daniel Ricardo. E até mesmo se impitar uma vaga na Williams, Nick De Vries, piloto reserva e apoiado pela Mercedes, pode ocupar essa vaga. Muito por conta do acordo de motor entre eles. Drugo hoje negocia, em teoria e rumores, com a Aston Martin, para ser piloto reserva da equipe, sendo parte de uma academia de desenvolvimento de pilotos deles, coisa que a Aston Martin está querendo desenvolver só agora. E Drugo poderia ser o primeiro a pegar essa vaga, podendo até sobrar uma vaguinha se Alonso resolvesse aposentar um dia para ele na Fórmula 1. É, por incrível que pareça, a vaga mais provável para Drugo, caso ele não consiga provar por A mais B que tem mais talento que a maioria dos outros pilotos, é Naston Martin como reserva temporária, e ficar na espera de que Alonso resolva um dia se aposentar. Enfim, existem chances, não são grandes, mas é aquilo, quem acredita sempre alcança, e ele tem pelo menos umas 100 milhões de pessoas acreditando que ele possa conseguir fazer isso. Mas bem, qual que é a sua opinião sobre isso? Para quem vai e sua torcida, se disser que você está correndo contra o Drugo, você vai ser banido desse canal. Comenta aqui embaixo. E claro, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, e de se inscrever no canal para sempre ficar atualizado do que acontece na Fórmula 1. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, fique bem eu também, e até uma próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri